Bom, já estamos com o Mauro, que está fazendo a sua caminhada diária. Mauro, um grande abraço para você. Muito obrigado por você estar conosco aqui nessa entrevista mais uma vez. Como vai o amigo, Mauro? Tudo ok, né? No futebol as coisas não andam nada bem, mas são coisas que a gente tem que aprender a conviver. Eu estou em Goiânia, na realidade, e não estou em São Paulo e nem em Itápolis, como a gente está acostumado a falar, né? Eu estou em Itápolis ou estou lá em Barueri, né? Hoje eu estou em Goiânia, estou aqui em frente ao Parque Vaca Brava aqui, e a gente está aí. Vocês sempre são parceiros da gente aí, a gente mais uma vez foi convidado a participar no bate-papo com vocês, e para a gente é sempre uma satisfação. Na derrota, na vitória, no momento bom, no rim, a gente está preparado para isso e não tem problema. Um daqueles raros, né, homens do futebol, que segue firme, apaixonado pelo seu clube do coração, na medida que os clubes estão se tornando empresa, aí a gente acaba vendo um esfriamento na relação dos abenigados com o futebol empresa que vai chegando, e você está firme, você tem toda razão, nós estamos juntos aí sempre na alegria e na tristeza, né? Na derrota. E você é um lutador, você é um bravo lutador, um dos poucos que ainda restaram no interior de São Paulo. Bom, eu primeiro quero dizer que eu lamento de verdade o Oeste, porque a gente sempre disse aqui que, pô, quando é que a gente vai conseguir montar um time igual o Oeste, hein? Sempre o Oeste monta um time melhor do que o Botafogo aqui. E nesse ano, o time acabou não tendo essa felicidade no estadual e também no brasileiro. O que é que está acontecendo com o querido Oeste, Mauro Guerra? Olha, a gente já vem atravessando momentos difíceis já faz algum tempo, né? Desde a saída do clube, que não tem estádio para jogar em Itápolis, teve que migrar para Barueri, a gente perdeu a identidade total do clube. Isso aí já é um fato que a gente já comentou em outras oportunidades. E, lamentavelmente, infelizmente, o estádio, do jeito que ficou lá em Itápolis, interditado pelo bombeiro, ainda continua do mesmo jeito, não pode jogar nem sequer a chamada segunda divisão paulista. e ele não tem essa liberação para a disputa. No ano passado, foi o ano da pandemia, onde as coisas deram muito errado. E aí foi feito um planejamento para se organizar para o ano de 2021. A equipe na Série A2 só perdeu um jogo quando nenhum dos titulares e nem os reservas que vinham sendo utilizados não participaram do jogo. E, lamentavelmente, na final, disparamos na pontuação, coisas de regulamento, já fomos favorecidos por esse mesmo tipo de regulamento, então não tem que reclamar apenas para notificar. Foi um time que foi impecável, tanto que terminou a competição com dois empates, perdeu na cobrança dos pênaltos o acesso, o nosso lateral foi infeliz na última cobrança do pênalti, bateu na trave, e acabou que o time não subiu. A partir dali, parece que entrou em parafuso. Houve muitas propostas em clubes, especialmente da Série B, para levar pelo menos cinco ou seis jogadores embora. E eu não sei se isso mexeu com a cabeça de alguns jogadores também, subiu na cabeça dos empresários, eu sei que esse mesmo pessoal acabou não conseguindo fazer grandes partidas. é um time que você percebe que tem vontade de dar certo, mas ele erra demais, é um time que erra muito. Na partida que tivemos aí contra o Novo Horizontino, um jogo morno, 0x0, o nosso zagueiro fez um gol contra bizarro, aí desequilibra o jogo, a gente consegue ainda entrar na partida com dois a um, tinha tempo para virar, mas não teve força para isso. É o que aconteceu também lá em Criciúma no último final de semana, num jogo onde só o Oeste tinha atacado e o outro zagueiro que entrou no lugar do que tinha feito o Bocó também foi lá e deu um jeito de colocar a bola para o fundo das redes. Estamos nem culpando que o atleta profissional não quer isso, mas o momento de instabilidade do clube ocasiona que as coisas realmente não deem bem. mas a gente está acompanhando aí a movimentação, a gente vê muito equilíbrio dentro do futebol, mas lamentavelmente a campanha é péssima, não tem o que se colocar. Nós tentamos de tudo, mudança de treinadores, alguns reforços, porque não tem jogadores no mercado para contratar. Eu ouvi entrevistas do próprio Ergel aí também falando da necessidade de trazer algumas peças, mas no mercado ele está fechado. Jogadores que estão empregados não vão deixar seus clubes para baixar a divisão ou até subir por questão contratual e isso aí complica. Então foi uma dificuldade que a gente encontrou, os outros também encontraram. A pandemia fez muito mal para o Oeste, principalmente no Campeonato Paulista, porque nós estávamos, quando faltavam duas rodadas, classificado. Foi o time que mais fez teste de Covid, com certeza, acho que no Brasil, e justamente no teste final, para a partida contra a Inter de Limeira, cinco jogadores foram testados positivos e ficaram de fora do jogo. E ali foi o jogo da decisão do Campeonato e acabamos se dando mal. Então não serve como desculpa, apenas é um relato. Eu acho que tem que assumir quando as coisas não vão bem. O time não está bem, não foi bem. Na Série A2 o planejamento estava correto, porém a questão de regulamento acabou perdendo nos pentos o acesso e na Série C o time não se encontrou. Talvez tivesse que colocar um pouco mais de qualidade dentro do time. e a gente percebe isso, que faltou um pouco. Mas já passou também, não adianta. Agora é bola para frente. Pois não, João. Bom, acho que primeiramente é um prazer. Agradecer ao Mauro Guerra para atender nosso convite também, para falar sobre esse confronto, do Botafogo contra o Oeste neste próximo sábado. Eu queria saber, Mauro Guerra, se tem alguma premiação especial para os jogadores para tentar salvar o time do rebaixamento para a Série D. e como é que você está vendo esse jogo também contra o Botafogo no sábado, se é possível ganhar do Botafogo na Arena Barueri, enfim, como é que você está encarando primeiro se tem algo especial para os jogadores saírem dessa zona e também sobre esse jogo de sábado? Não, especial não tem, porque desses cinco jogos aí, se a gente for fazer uma matemática mesmo, tem que ganhar cinco. então agora a responsabilidade todinha foi passada para os jogadores, tanto que a saída do Brigate, os próprios jogadores pediram para que o Sérgio Alex, que já é um auxiliar permanente do clube, assumisse o comando do time e está com eles. Dirigente não joga bola, tem que assumir erros de montagem de time, mas não tem dinheiro, se tivesse dinheiro para dar uma premiação especial, teria contratado os jogadores lá atrás, não tem, o Sérgio não tem faturamento, diferentemente de o Botafogo, que às vezes a gente vê reclamando também, eu cito o Botafogo, e vocês estão hoje acompanhando o Botafogo diretamente dentro do campeonato, e a gente vê também que tem dificuldades, a gente nota também que tem seus problemas aí, eu acompanho muito, eu estou em Itapos, estou sempre com rádio ligado em Ribeirão, através da internet principalmente, estou acompanhando as notícias, gosto disso aí, e a gente vê que também tem dificuldades, essas dificuldades são maiores ainda, porque estamos em uma cidade onde não há identidade do clube, o gramado da Arena Barueri, ele é bom, no momento, atravessa um momento que ele não está assim, ótimo, como sempre foi, é um campo neutro, não ajuda nada o time da casa, mas, há uma confiança de que possa vencer, porque a gente vê dentro do futebol hoje, em todas as divisões, muito equilíbrio, e o time só não pode errar, ir lá fazer besteira, dar bola no pé do adversário, na saída de bola, aquelas coisas que o treinador cansa de falar, mas não adianta, às vezes o time acaba cometendo os mesmos erros, então, na realidade, o jogo, o confronto contra o Botafogo, é uma decisão para o Oeste, porque ele nem pode pensar mais em perder, empatar, ele tem que ganhar, e vai que vai, o futebol está lá, e a gente tem que acreditar sempre, no momento que desacreditar, é melhor já dispensar, e botar a molecada para jogar, tem bastante moleque lá inscrito, que pode jogar, mas não é isso aí não, o time vai com força máxima, e vai tentar ganhar o jogo, para tentar respirar no campeonato aí. Ô Mauro, não existe nenhuma possibilidade do Oeste sair de Barueri, mesmo caso tenha infelicidade do rebaixamento, vocês permanecerão em Barueri, porque às vezes a prefeitura, o time foi rebaixado ali, foi rebaixado aqui, perde o interesse, está tudo certo, não há nenhuma previsibilidade, o Oeste vai continuar em Barueri, é isso? Olha, não tem nada que conste, que a necessidade de divisões agora, o clube, ele não tem, a sua sede definitiva, dentro de Barueri, a prefeitura abriu espaço ali, para o clube, o clube está lá, mandando seus jogos, o pessoal tem dado acompanhamento, não há nenhum tipo de ajuda financeira, apenas o estádio, que através do pagamento de um aluguel, é usado, o centro de treinamento, mas agora o futuro só a Deus pertence, porque a gente não sabe realmente, como é que fica essa situação, porque você nunca se prepara para o pior, você se prepara para fazer uma campanha, pelo menos razoável, para permanecer dentro de uma divisão, e uma sequência de rebaixamentos, atrás de transtornos drásticos para o clube de futebol, então eu não sei como é que fica realmente a sequência, não posso responder isso agora, porque é uma análise posterior daquilo que os acontecimentos vão mostrar. Mauro, a gente tem entrevistado os dirigentes dos clubes da Série C, e a folha de pagamento deles todos, está em torno de 500 mil, o Criciúma agora deve aumentar, pegou um bom dinheiro da Copa do Brasil, mas a gente vê uma Série C muito igual, muito igual, não tem nenhum time tão melhor que o outro, é muito igual, e as folhas de pagamento, por exemplo, Botafogo, a faixa salarial, aqui tem um ou dois jogadores ganhando 25, 30, mas a grande maioria é 19, é 18, é 20, a folha de pagamento do Oeste é quanto, e qual é a faixa, o teto salarial aí do time do Oeste? Guerra, por favor. Gasta menos disso aí, a gente fez um reaproveitamento da Série A2, e gasta menos que esses clubes aí, talvez isso também venha a refletir, mas, nós temos lá o goleiro Rodolfo, que retornou agora, que ele tem um vínculo com a Fluminense, e o salário vem de lá, a gente dá apenas uma ajuda de custo para ele, o Léo Arthur, que tem um salário de 20 mil reais, mais moradia, algumas coisas lá, e os demais jogadores, na realidade, eles ganham um pouco menos, mas isso não significa que gasto também resolve, o dinheiro ajuda muito no ajuste, mas os jogadores que estão lá, eles têm que honrar a camisa, têm que procurar realmente fazer, mas não está longe dessa realidade também dos gastos dos clubes, porque futebol, tudo, tudo é gasto, então, se você somar, rola de pagamento de jogadores, somar alimentação, somar despesas com viagens, que nem sempre é tudo bancado, despesa de jogo, aquela coisa toda, todo mundo está gastando aí, de seus 500 mil reais, com certeza vai estamentar, porque não é uma somatória só de, daquilo que você chega no final do mês e paga, tem um monte de situações, jogadores lesionados, que continuam recebendo e não jogam, você gasta para cirurgias, você gasta para dar tratamento para o atleta, então, a gente sabe que futebol, é uma máquina de gastar dinheiro, a gente que é do rádio, a gente tem aquele lado torcedor, torcedor e o lado jornalístico, o jornalístico, ele é mais duro, ele é de crítica, de quer resultado, e o dirigente é aquele que sabe a verdade do clube, que não pode se afundar em dívida aí, nós temos clubes no futebol do Brasil, todo mundo sabe que a dívida do Atlético Mineiro passa de bilhão, mas estão gastando dinheiro, então, não sei onde vai ser o fim disso aí, se tem um exemplo apenas, agora, não pode também sair por aí, atirando, gastando, torrando dinheiro, depois de não ter condição de pagar, eu acho que ninguém deseja isso para um clube como o Botafogo, como comercial, mesmo que sofra um pouco, mas não pode explodir, a ponto de não ter mais para onde partir, né? Bom, Mauro, eu quero te agradecer demais, você sempre é um grande amigo nosso, está sempre à disposição, a situação é meio delicada, tenho a impressão, que se o Oeste perder do Botafogo, ele está numa situação já de pré-rebaixamento, se o Botafogo não ganhar do Oeste, o Botafogo não vai chegar no G4, vai ser um bom duelo, nesse sábado que teremos, os dois times tendo, tendo que vencer, na sua conta, o Oeste tem que ganhar todos, para escapar, e na conta do Botafogo, ganhar aí, três, e pelo menos, empatar mais dois, vai ser um bom duelo, como sempre foi, né? Ah, vai ser, vai ser um jogo bom, e tranquilo, a gente vai estar lá, com certeza, na expectativa, de um grande jogo, torcendo, e lá dentro de campo, os jogadores ganham bem para isso, né? Comissão técnica, a nossa função, é torcer para que as coisas se encaminhem bem, e o Oeste conseguir vencer, da mesma maneira que vocês querem, a vitória do Botafogo, para depois ver a sequência do campeonato, mas tudo leva a crer que teremos um grande jogo, no sábado, na Arena. Mauro, continue sua caminhada, obrigado, viu, pelo carinho, de Goiânia, com a gente, um grande abraço para você, viu, Mauro? Muito agradeço a vocês aí, que são sempre muito solícitos com a gente, eu nem caminhei, estou por aqui só, só dando uma olhada no movimento aqui, mas como passa muita gente aqui na praça, estou ao contrário aqui, o pessoal passa muito, acabei ficando de máscara, até para respeitar as pessoas que passam muito por aqui, aqui é muito movimentado, não é uma hora de movimento, mas a gente ir respeitando, para não dizer que estamos também descumprindo aí, as normas regidas aí no país hoje, então a gente está legal, vocês me desculpem aí, mas foi por esse motivo que eu acabei não tirando a máscara, porque passa muita gente próxima aqui onde eu estou, e como a gente está com a câmera ao contrário, não vê, mas é importante a gente também fazer a nossa parte, um abraço a todos aí.